Música Primeiro dia de Expo Inter, o portal AgroLink está aqui na associação Herifor e Brafor em parceria neste ano e eu estou conversando agora com o presidente do Núcleo Jovem da associação que é Matheus Suni e ele vai nos falar um pouquinho sobre o evento de hoje. Matheus, hoje vocês vão ter uma capacitação, me conta o assunto, o que vocês vão abordar hoje? A gente vai ter uma capacitação sobre marketing digital. O nosso evento vai ocorrer agora às 19 horas hoje de noite e a gente vai focar muito nesse marketing de Facebook, de Instagram, que tem crescido muito, os sócios têm investido muito para os seus eventos particulares e a gente viu que estava precisando de um evento para se conversar sobre isso e como isso está sendo feito. A gente convidou a Jaqueline e a Tati aqui da associação para mostrar o case de marketing da associação. A gente convidou também o Paulo Renato Pinheiro, que é diretor da BZR Filmes. Ele vai falar sobre a importância do entretenimento, para quando você está na timeline ali embaixo e aparece um videozinho de 3 segundos para que aquilo te chame a atenção e que você realmente entre e clique ali e dê a devida importância para aquele vídeo. E depois o Rafael Oieck e a Camila Teles, que são sócios da Favo Comunicação, que é uma empresa que tem focado na organização do marketing de remates, do marketing muito em cima dessas ferramentas de Facebook. Então, eles vão nos contar um pouquinho da importância e dos trabalhos que eles já têm feito com os gradores de Ayrford e Brafro. Matheus, como presidente da associação do Núcleo Jovem, eu quero que tu me conte um pouquinho sobre o perfil desses jovens, como já é uma tradição aqui na Expo Inter, no primeiro sábado, ter esse encontro. É, já é o terceiro encontro que a gente tem. O primeiro foi um encontro de alguns amigos que a gente disse, tá, vamos fundar um negócio e chamar mais gente para trabalhar conosco, né? E foi o primeiro ano. Aí, ano passado, a gente fez uma festa de um ano, que foi... Bah, a gente botou, acho que, 150 pessoas nesse espaço aqui, que é bem reduzido, pelo que tu pode ver. E foi uma baita festa. E agora, esse ano, a gente resolveu apostar num evento técnico e tem sido de grande sucesso, por enquanto, porque tem muita gente nos chamando, perguntando como é que vai ser e a gente tem sentido que vai ser um evento bem importante. Esses jovens, eles têm buscado se especializar muito. São jovens que estão passando, muitas vezes, por um processo de sucessão dentro das suas propriedades. E a gente tem visto que esses núcleos jovens, tanto da Airford, Angus, Farsul Jovem, tem essa troca de experiência entre todos esses núcleos. E esses jovens têm ajudado muito nesses processos de sucessão, nas tomadas de decisão das propriedades. E isso tem ajudado muito os jovens que estão assumindo as propriedades rurais no Rio Grande do Sul. Certo, Matheus, eu conversei com o presidente do núcleo jovem da associação e hoje, às 19h30, está marcado esse encontro. Aline Merladej para o Portal AgroLink.